Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um relógio esportivo, lançamento um relógio da RR Relogs, um relógio esportivo, analógico digital, duplo movimento Eu tenho ele nas cores preto, vermelho, verde militar, que é o Army Green e branco Bem, esse relógio tem iluminação LED, deixa eu tentar mostrar para vocês a iluminação desse relógio, colocar num lugar mais escuro para vocês terem mais uma ideia Iluminação LED na cor verde, tá? Muito linda essa iluminação desse relógio Ele tem cronômetro, tem alarme, aqui calendário né, com data, dia da semana O relógio analógico funciona normalmente, tá? É um relógio prova d'água, 3 ATM Esse botão grande aqui, ao contrário de alguns relógios parecidos desse modelo, esse botão aqui não funciona. Alguns, como eu vendo mesmo, é um relógio exatamente igual a esse da Skimei Esse botão aqui, isso é para acender a iluminação dele, esse aqui é só, nesse modelo é só com esse botão aqui que você acende a iluminação LED dele. Então eu tenho esse relógio nessas cores, um relógio muito bonito, muito barato, tá? Relógio muito bom, tão bom quanto o Skimei Quem tem o Skimei sabe do que eu estou falando Eu tenho alguns relógios da marca Skimei que eu uso há mais de um ano e meio, nunca acabou nem a bateria Né? E quando acabar a bateria é só trocar normalmente, você tem relógio para vários anos Né? Relógio prova d'água Esse aqui é prova d'água, assim como os Skimei Eu tenho aqui nessas cores Bem mais barato do que o Skimei, a única diferença que tem do Skimei É que o Skimei desse modelo, o S-Shock, ele é prova d'água 5 ATM, esse aqui é 3 ATM, né? Que 3 ATM são 30 metros e 5 ATM são 50 metros, tá? Mas a diferença é muito pequena, é um relógio muito bom, tá? Pode tomar banho na piscina com ele, não vai entrar água normal Pode tomar banho no chuveiro Tá? Esse relógio aqui tá numa super promoção Lembrando que eu tenho poucas unidades, se você quiser garantir o seu O vídeo tá aí, o link tá aí na descrição do vídeo O link do Mercado Livre Caso você esteja vendo esse vídeo pelo YouTube, tá? Lembrando que é pronta entrega, produto no Brasil Envio, envio imediato, em até 24 horas úteis Após a confirmação do pagamento É isso aí pessoal, obrigado Até o próximo vídeo Tchau